É difícil dizer, onde nós tem razão Nossa casa de amor não pode se acabar Foram simples momentos, a revelação se tornou Nos deixamos levar por esse ódio Aquela um mundo que destrói qualquer relação Nasco um ano em cinzas, um pouco ardente de toda paixão O sentimento de você, suja a desconfiança Pelo sudo a separação Mas ele enfrentou, como é radical Eu também notei, não vou bater o mal Rapaz, sempre renasci Mas se eu pudesse gritar O mundo inteiro ouvir Desataria esse nome E deixaria fluir Que a força é um sentimento Os que não sabem amar Os que amam na verdade Tem que confiar Ah, se eu pudesse gritar O mundo inteiro ouvir Desataria esse nome E deixaria fluir Que a força é um sentimento Os que não sabem amar Os que amam na verdade Tem que confiar E deixaria